Eu levanto as minhas mãos agora e te peço, meu Senhor e meu Deus que não sejam as minhas mãos a orar por esse povo mas sejam as tuas mãos chagadas mas sejam as tuas mãos piagadas as tuas mãos ensanguinadas a tua mão curadora e libertadora a tua mão guaritrice e liberatrice a parar agora sobre todas as pessoas com maldição com contaminação satânica com diagnóstico de doenças físicas e eu determino agora em nome de Jesus Cristo pelo poder do sangue de Jesus pelo poder do sangue de Jesus com a vontade de exorcismo de cura e liberação Satanás saia dessa vida saia dessa família saia dessa casa saia dessa cidade saia dessa missão e que seja cobertada por sangue de Deus e que seja encasada por sangue de Deus e lançada as pés da cruz e lanciada por sangue de Deus e que Jesus te lave com o seu sangue e que te dê a certeza merecida e que te doni a salvezza que meriti precipitando-te no inferno precipitando-te no inferno em nome de Jesus em nome de Jesus pelo poder da chave pelo poder do sangue de Jesus pelo poder do sangue de Jesus ponte de misericórdia e de guarigão eu adoro agora a toda doença já que nos chegamos conhecida ou desconhecida que estava sobre a vida de quem ouve Jesus demônio de doença sai agora em nome de Jesus e que esse filho e essa filha sejam curados agora sejam guaridos agora em nome de Jesus eu adoro a toda a sangue de câncer saia imediatamente e que toda a célula cancerígena todas as células cancerígenas todo o linfoma todo o mioma todo o tumor desapareça em nome de Jesus compaia em nome de Jesus em nome de Jesus eu adoro agora o cânceramento em nome de Jesus pelo sangue de Jesus fonte eterna de libertação seja destruído todo o trabalho todos os tipos de malificios todos os tipos de malificios em nome de Jesus em nome de Jesus e eu adoro a todos esses demônios eu adoro a todos esses demônios deixem essa casa deixem essa cidade deixem essa missão e sejam acorrentados por São Miguel e lançados aos pés da cruz de Cristo e que Jesus os lave com o seu sangue precioso e os dê a sentença medicina e os lance no abisso do inferno e vi lanci no abisso do inferno em nome de Jesus pela estraga de Jesus pelo sangue de Jesus pelo sangue de Jesus eu adoro agora a todos os casos impossíveis a todas as causas impossíveis da vida daqueles que me ouvem e da vida de todos os que me escoltam saiam imediatamente uscite imediatamente em nome de Jesus e que Deus realize o impossível e que Deus realize o impossível em nome de Jesus eu proíbo agora eu proibisco agora a todo esse mal a todo esse mal de voltar a se manifestar de tornare a manifestar e em nome de Jesus o Senhor é cancelato fechado toda a brecha todas as brechas toda a janela todas as finestras toda a porta e onde o demônio se avisava da onde o demônio entrava e stava fechado em nome de Jesus o demônio o demônio non pode mais entrar o demônio o demônio non pode mais entrar o demônio era um passo